Jogadores que jogam em posições diferentes no clube e na seleção. E começando com o João Cancelo, que é um dos mais bizarros dessa lista, porque no City ele é lateral esquerdo e na seleção portuguesa ele é lateral direito. Vem cá, se o cara é canhoto, como é que ele vai cruzar com a direita? Próximo é o Alaba, jogador do Real Madrid, que por lá ele é zagueiro e na sua seleção ele virou meio campo. O Alaba tá que nem o Daniel Alves, que de lateral direito no São Paulo virou camisa 10, meio campo armador. O próximo é o Afonso Davies, jogador do Bayern de Munique, que no Bayern ele é lateral esquerdo e na seleção do Canadá ele é ponta esquerda, tudo bem que aí não muda tanto. Diogo Jota, centroavante do Liverpool, joga justamente de centroavante no time dele e na seleção joga de ponta. Bom, até porque o centroavante é o CR7, tem que respeitar. E o ucraniano Zinchenko, ele não tá mais no City, tá no Ásia não, mas lá ele continua jogando de lateral esquerdo e aqui ele joga de meio campo.